É, vai doer dizer adeus Por isso não, jamais me deixe amor É, tenho medo de perder seus beijos Com você eu quero um endereço E uma cama pra nojo É, então deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em nojos O passado passou O futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Tiago Freitas, apaixonando o coração É, vai doer dizer adeus Por isso não, jamais me deixe amor É, eu tenho medo de perder seus beijos Com você eu quero um endereço E uma cama pra nojo É, então deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Vai me deixar só pensando em nojos O passado passou O futuro chegou O passado passou O futuro chegou O futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Pra depois Pra depois Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Diz 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 pra depois